Música Olha, Carol, vou contar pra vocês um pouquinho Eu, então a gente está nesse quadro Astoria juntos E essa região de Astoria é uma região que tem muito grego Por isso tem vários restaurantes gregos Vários, vários Muito italiano e muito americano Brasileiros aqui são poucos Nessa região que a gente está Somos nós Estamos poucos brasileiros e aqui a gente está no restaurante Quilo O restaurante brasileiro que a gente vem jantar umas duas vezes É a minha segunda cozinha já É uma extensão da casa dela Deu preguiça de cozinhar, vem pro Quilo Porque a comida é maravilhosa É muito bom, o serviço é muito bom O serviço é muito gente boa E aqui ó, fica o restaurante do lado Tem uma adega que também é brasileira E a dica pra vocês, comprar aquela caipirinha Aquela, vou colocar que eu comprei a caipirinha Tomar uma caipirinha, comprar uma cachaça Essas coisas aqui Aqui tem todos os fins Bateu aquela saudade daquele arrozinho com feijão Vem pro Quilo Que é mara e não é caro E é Quilo Tem um preço bem legal Agora a gente está indo pro? Metrô Subway Nós vamos pro Rio Bonito? Pro Rio Bonito Vamos pro Rio Bonito Mais uma casa de bagel, essa aqui é a Brooklyn Bagel & Coffee O restaurante que abriu aqui também que é bem legalzinho Tem um restaurante só de cervejas e queijos Lavanderia, como sempre É uma verdade da realidade americana Esse barzinho é bem legalzinho Do Didi Didi que fala? Tem esse aqui, mas sauce and sausage Esse é o Taverna Kiklid Não falo grego Mas ele é um grego muito famoso Fim aqui em Nova York E aqui em Astoria Localizado em Astoria A sede principal deles Ele vive cheio, gente De noite você quer entrar aqui Tem filó Até aqui Então se prepare pra esperar Mas vale muito a pena Tem post no blog falando sobre ele Outra coisa que temos muito em Astoria São o que? Farmácias Ele tem o CVS 24 horas CVS, CVS 24 horas Aqui em Dittimars A gente sai do metrô Vem o que? A farmácia na esquina Como não entrar? Tem de tudo aqui Até remédio E agora a gente vai pegar o metrô Pra ir pra outra região de Astoria Onde tem um restaurante Onde tem restaurantes brasileiros E supermercados brasileiros Uma coisa legal dessa região de Astoria Que os metrôs são externos Assim que você sai de Manhattan Chega no Queen São todos abertos Assim Então é ótimo Pra quem tem claustrofobia Como eu acho que é um lugar fechado Há muito tempo São todos assim Maravilhosos A vida de quem mora em Nova York É pegar o metrô Subir dessa escada O dia inteiro E foi nessa escada aqui Que a gente se encontrou Carol Amostrou fazendo amizade Desde 2017 Exatamente Muito maravilhoso E tem o que? Mais escada Mais escada Mais escada Uma coisa Você tá se perguntando A gente tá indo pra Astoria de novo Por que pegar metrô? Porque a Astoria é grande Meus amigos A Astoria é bem esparramada Bem grande Essa região Que a gente vai Caminhar Só meia hora, né? Tá Outra coisa muito legal De morar nessa região Qualquer, Carol Qualquer, Carol Entrou vazio Entrou vazio Melhor pessoa Eu sempre vou sentada Gente Quem mora aqui Nossa É vida É vida Sentada Com a postura pesada Vou sentada Mas na volta pra casa Eu posso entrar Mas na ida Simplesinha Olha Alguém Deu uma pichadinha aqui Mas basicamente Nesse momento Nós estamos aqui Na Astoria de Itmers A gente tá indo pra cá É a 36, 39? 36 36 A gente tá indo pra cá Então Pra 36 Avenida 36 Onde fica o Rio Bonito E outros restaurantes brasileiros Mas também tem restaurante brasileiro Aqui E aqui Mas a gente vai mostrar Só isso Porque a gente faz dois De uma vez só Essa aqui é a dica pra vocês Aqui é Roosevelt Island Onde tem aquele teleféricozinho De Manhattan Pra lá Aqui é o Brooklyn Aqui o Brooklyn E aqui é Manhattan Então Dá pra ter uma noção Que a gente tá bem pertinho De Manhattan Morando em Astoria Esse atrás de mim É o famoso Rio Supermarket Rio Bonito Market Que é um ponto de encontro Dos brasileiros Além de ter tipo Tudo É muito legal Em português Meio da rua Além de todas as mercadorias Que você encontra Tipo No Brasil Aqui Tem também um restaurante E uma lanchonete Assim no fundo Que você pode comer salgadinho Guaraná E um monte de outras comidinhas Então vou tentar filmar Pra vocês Um pouquinho Carol é estrela Do nosso vlog Hoje Gente Desculpa Não é sorry Você entrando aqui O que você encontra Paçoquinha Sim De todos os tamanhos Todos os formatos Vou colocar até uma pasta De amendoim Aqui americana Pra né Só que não tem a paçoquita Pelo jeito Em creme Tem a pasta de amendoim Americana Tem pé de moleque Tem bis Bis O bis tá 4 dólares Aqui Tem bis branco Tem bis de Oreo Todo chocolate em barra Que você pode imaginar Nossa Tem muita coisa Gente Cocada Cocada Docinhos Cocada Leite Quem diz que a gente passa vontade Aqui em Nova York Não é mesmo Mas não passamos vontade nenhuma Tem docinhos salgadinhos Assim do York Mas tem chips também Dá umas chips Tapioca 4,99 a tapioca Nescau 5,69 Lembrando que Nós não precisamos converter Minha gente Porque nós ganhamos Um dólar Então pra gente Isso aqui é 5,69 reais Digamos assim Tem toddy Ovo Maltini Sustagem Meu Sustagem Coisa mais Minha Leitininho Farinha láxia Farinha láxia Vou usar farinha láxia aqui Que é uma coisa que é cara no Brasil Né Nossa infância Gente Nossa infância Viveu muita base de biscoitos Cream crackers Ou Água e sal Ou água e sal Famoso água e sal Olha só Tudo isso aqui Delícias brasileiras Biscoito Piraquê Biscoito Piraquê Biscoito Marilã Biscoito Passatempo Quanto custa aqui? Quanto custa aqui? 2 2,29 O recheado Ou Peraí Peraí Porque tá na data de vencer? Deve ser Tá pra vencer Vamos ver a data Esse aqui é pequenininho É tudo pequenininho agora Como assim Passatempo? Não sei Por que que tá A data de vencimento É porque tá pra vencer Olha Ah tá 23 de junho Então o normal Biscoito Passatempo 2,29 Leite e moussa 2,49 E quando tá Tipo perto da data de validade Eles colocam Biscoito muito barato 1 dólar O pacote Biscoito de Nescau Ou 69 centavos Biscoito Passatempo Que vai vencer No final desse mês Tem Nesfit Ai que bonito Esse Nesfit Nossa Bonito Adorei Biscoito de polvilho Biscoito de polvilho Biscoito de polvilho A pessoa mais empolgada Quanto você 2,99 Biscoito grandão De polvilho Ou pequenininho Vale do ouro 1,69 Quando você passa Sua infância Não sai de você Suco maguari Você acha que o que? Sua mãe fazia pra você De maracujá Ou fazia pra você De uva Ou fazia pra você Abacaxi De abacaxi Não A minha mãe só fazia De caju É da Carol também Não consigo nem ver suco de caju Na minha frente mais Por causa desse mal Bendito desse maguari Dá 2,79 Mas é muito bom Comprar esse de maracujá Pra fazer suco Basta também pra fazer Não sim De maracujá Tem vários outros sucos Por aqui também Água de coco Ai uma gole de manga Prontinho pra tomar Que delícia Olha isso De goiaba Quero Leite condensado Vocês acharam Que a gente não tinha Leite condensado Cá está Leite condensado Moça 2,49 E também 2,29 Mococa É brasileiro isso? Uhum Mococa 1,99 Goiabada Dá pra ver Que tem de tudo aqui A gente não passa Nem um pouco de vontade Aqui Nos Estados Unidos Quer dizer Nova York E se você mora Nos Estados Unidos Se eu não me engano Rio Bonito Entrega pros Estados Unidos Inteiro Manda por correio Então coisa que não estraga Então fica a dica pra vocês Que estão de saudade Com o biscoito Essas coisas Entra no site do Rio Bonito Que eles tem Pão de queijo Que eu comi Olha só Tem forno de Minas E forno de Minas Que aliás Não forno de Minas Tá nos Estados Unidos agora? Não sei, tá Tá na Target Você tá vendendo Forno de Minas Na Target Olha só Temos queijo Aqui dentro Tá muito melhor Olha que delícia Tem queijos Tem requeijão Em Catupiry Ai lembra gente Todo mundo É todo dia Eu vejo mais É que aqui não tem requeijão Com facilidade Não que eu compre Porque eu como Quando eu cria Eu sentia falta Porque no mercado de casa Não tinha Tá 5,49 Não sei quanto custa no Brasil Tem noção Na faixa de 6, 7 reais Ai uma coisa Que não aumentou muito Com a inflação Porque até Porque eu me lembro De pequena Era sempre na faixa mesmo 3, 4, 5 Uma coisa Que é muito barata Aqui nos Estados Unidos Panetone Gente 3,99 Panetone De 500 gramas Sério Não é mágico isso Você gosta de panetone? Não Você tá com cara De gosta de panetone Eu percebi Tô falando Tô lá pro outro lado É que eu amava panetone Sério Muito bom E aqui O que que temos? Açaí Açaí Aliás Todos os mercados orgânicos Tem açaí Mas aqui tem várias marcas Diferentes Olha só 6,99 6,99 E com Guaraná Guaraná, gente Cadê? Quanto custa? 8,99 E tem Guaraná Ups, sai Desculpa Tem Guaraná Brasília também Tá 6,99 Com 12 12 Ó, é isso aqui Chegamos na parte Da lanchonete do Rio Bonito Olha que lindo Tem Nova York Rio de Janeiro Estampados Coisa mais linda Dois salgadinhos E um Guaraná Por 6 dólares Muito bom Essa aqui é a parte Da lanchonete Você pode comprar Algumas coisas geladinhas Pra tomar Tem uns doces também Ó, tô vendo Curau Eu amo curau Tem gelatina Tem mousse Esse aqui parece o que? Podinho de coco Manjar? Não sei Brigadeiro Tem uma guaria De novo Guaranás Quiliceiros famosos Réerps Lá que tem no Brasil Na faixa de 9, 12 dólares Cada um Olha o salpicão Com os 9 dólares Tem salgadinhos Coxinha Pastel Risoli Padinha Olha a vida no Queens É tão pacata Que você nem sente Que você tá em Nova York Algumas regiões, né? Você nem sente Que você tá em Nova York É muito de boa Aqui na nossa frente Tem o Copacabana Que é um restaurante brasileiro Bem tradicional da região Não é o meu favorito Vem, quase nunca vem aqui Mas fica a dica pra você Que tá vindo no No supermercado Que comemos alguma coisa diferente Aqui tem É longe de casa pra gente Aqui você tem o Self-Service Né? Self-Service Que eu falo no Brasil Pra você comer aquilo Nós somos aquelas pessoas Que só que não Nós estamos a uma estação De distância Da nossa próxima parada Que é a Dollar Tree Vocês acham que a gente Ia caminhar três Ruas? Uma terão de avenida? Não Por quê? Porque você é um cartão Ilimitado A gente vai pegar o metrô O dia inteiro a gente quiser Pagando o valor mínimo Com valor fixo por mês Então é muito aplicável Nesses dias que você está cansado De andar Sabe? Com o pé doendo Saímos da avenida 366 Então vamos descer agora Na Broadway Pra mostrar um pouquinho Da Dollar Tree Mas acho que eu vou deixar Pra mostrar o dente dela Em outro vídeo Então fica ligado No canal com o vídeo Sobre ir com o tour Para a Dollar Tree Sai de semana que vem Eu ia filmar Os segundos Que a gente ficou dentro do trem Mas não ia ter de pegar a câmera Já chegou Mas é maravilhoso Cartão Ilimitado Nossa Que sol maravilhoso Mas vale falar a distância do metrô Tá, galera? Explica pra gente Um quarteirão entre avenidas Equivale, eu acredito A três quarteirões De rua normal De ruas Então não é Simplesmente três quarteirões Teoricamente seriam Seis, nove Nove quarteirões Pra isso que existe o que? O metrô Pra isso que serve O metrô Pra isso que serve O metrô Por mais que tenha muito supermercado Sempre você encontrar Essas banquinhas de frutas e verduras Perto de uma estação de metrô E vamos aqui na Dollar Tree Vou mostrar pra vocês um tour completo no outro vídeo Gente, não estamos mais no Manhattan Estamos aqui no Queens Estamos em Manhattan Fazer um rolezinho básico Que é o somo Estamos terminando esse vídeo Com a Carol tirando a gregola Do saí Estamos terminando esse vídeo Fazendo o que? Tomando açaí Aqui no somo Comendo Coisa da vida, gente Aqui do nosso lado Está o Oca NYC Que é mais um cartinho brasileiro Eles vendem Sanduíches de tapioca Tipo Cheio de coisa de recheio dentro Tem açaí Tem outras delícias E leitores do blog Tem 15% de desconto Também se eu não Que vocês seguem o blog Vocês conseguem 15% de desconto Do seu pedido Vale muito a pena Porque eu usei esse 15% Faz uma diferença muito grande Então fica a dica pra vocês Espero muito que você gostasse desse vídeo Que o canal gostou de passear Para o nosso bairro Adorei Fiquem ligados no canal Que vai ter vídeo O tour pela Dollar Tree Ficou muito legal Ficou muito legal Gente, é impressionante Um dólar E conta nos comentários Se vocês querem que a gente faça um desafio Tipo Fazendo compras do mês Na Dollar Tree de Nova York O que a gente consegue comprar Muita coisa Eu acho Muito obrigada Se inscreva no canal Até o próximo Tchau Tchau